Música Bora galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpites aí pra esse domingão, dia 20 de junho de 2021 Separei pra essa rodada 10 jogos, 10 jogos aí muito bem analisado E no final do vídeo, como é de costume, vou tá deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de começar aqui com os palpites e bilhetes, já peço ajuda e a moral de vocês pra deixar um like no vídeo E quem puder se inscreva no canal e ativa o sininho pra você tá recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal Betty Green E pra vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp O número tá na descrição do vídeo e também vai tá aparecendo o meu número aqui na parte de baixo da tela Só você pausar o vídeo, anotar o número e me chamar lá no WhatsApp que eu vou te passar todas as informações Sobre planos, forma de pagamento e como que funciona lá dentro do grupo VIP, tá show? Então chega de papo e vamos ao que interessa, vamos pros nossos primeiros palpites desse domingão Então galera, os 10 jogos que eu trouxe pra essa rodada de domingo são esses aqui, jogos muito bem analisados por sinal E sem perder tempo, já vamos começar falando do primeiro jogo, que é jogo aqui da Austrália, né? Jogo bem cedo, 3 e 5 da manhã Jogo entre Melbourne City contra o time do MacArthur Na minha opinião, Melbourne City aí tem favoritismo pra vencer essa partida Mas eu acredito que a gente não vai assistir muitos gols nesse jogo Acredito que a gente vai ter chance aí de assistir uns 2 ou 3 gols no máximo Portanto, acredito que é um jogo muito favorável pra gente ir com a dica Menos de 3 gols e meio e a probabilidade 2x0 casa Agora vamos partir pro próximo jogo, jogo aqui da Coreia do Sul Jogo também bem cedo, né? 4 horas da manhã Jogo entre Hulsan Hyundai contra Sinh Ognan Jogo que na minha opinião, time da casa total favorito pra vencer, né? O time tá fazendo campanha muito boa, até o momento são 18 jogos 10 vitórias, 6 empates, 2 derrotas O time do Siogna, que é o visitante, em 16 jogos Venceu 4, empatou 5 e perdeu 7 E no confronto direto aqui, o Hulsan Hyundai tem grande favoritismo, né? Dos últimos 5 confronto direto aí, 5 vitórias do Hulsan Hyundai Então, na minha opinião, não vejo outro resultado a não ser vitória do time da casa E a gente pode estar indo com essa dica, né? Casa vence e a probabilidade 1x0 casa Agora vamos partir pro próximo jogo Agora a gente tem campeonato brasileiro da Série A Jogo 11 horas da manhã Confronto entre o time aqui do Palmeiras Contra o América Mineiro Na minha opinião, o Palmeiras total favorito pra vencer Ainda mais jogando no Allianz Parque, né? Que é o estádio do Palmeiras Acredito que tem grande chance aí de vencer O América Mineiro, que não tá fazendo um campeonato bom, né? Não demonstrou, assim, ter uma equipe pra disputar ali Pelo menos entre os 10 primeiros É uma equipe que, na minha opinião, vai disputar aí Pra não ser rebaixado nesse Brasileirão E o Palmeiras que ainda tem aqui, né? Tem a possibilidade aqui de encostar no líder Até de pegar a liderança, dependendo, né? A liderança que atualmente é do Fortaleza com 10 pontos O Palmeiras vencendo vai a 10 pontos também Então acredito que é jogo muito favorável aqui Pra gente assistir o Palmeiras vencer e somar 3 pontos aí no campeonato Então a gente vai com a dica Casa vence e a probabilidade 2x0 casa Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter aqui Eurocopa Na minha opinião aqui, jogo bem interessante Entre Itália e País de Gales Itália, querendo ou não, tem favoritismo, né? Tá fazendo uma campanha muito boa até o momento, né? As duas primeiras rodadas, duas vitórias Jogo que acontece uma hora da tarde Na minha opinião, a gente pode focar no mercado de gols Que é muito mais seguro e muito mais viável, né? Isso porque País de Gales aí pode aprontar, né? A gente tem visto aí algumas zebras na Eurocopa O exemplo foi França contra a seleção da Hungria Que ficou em 1x1, né? Empate aí A França que era favorita demais pra vencer a partida Conseguiu empatar Então a gente tem que tomar cuidado aí com a exibra O que pode acontecer Ainda mais que o País de Gales vem de uma ótima vitória aí, né? Venceu por 2 Foi 2x0 a seleção da Turquia Tá certo que a Turquia é uma seleção fraca Mas a gente não pode subestimar essa seleção do País de Gales Então a gente vai com o mercado aqui de gols Que é muito mais viável Esse jogo aqui, na minha opinião A gente vai ter oportunidade de assistir dois gols ou mais Então a gente pode estar indo com a dica Mais de um gol e meio E a probabilidade 2x1 casa Então, galera, vamos partir pro próximo jogo Mais um jogo da Eurocopa Jogo entre Suíça e Turquia Jogo que acontece uma hora da tarde Na minha opinião, jogo bom pra Suíça vencer, né? A Suíça, querendo ou não, é favorita pra vencer essa partida Tem um elenco melhor do que a Turquia A Turquia é uma seleção muito fraca, né? Acredito que não vai conseguir aí surpreender a Suíça Mas nesse confronto aqui a gente pode focar no mercado de menos gols Isso porque, na minha opinião, é uma partida aí Pra gente assistir no máximo dois ou três gols No máximo três gols, galera Então, a gente pode estar indo com a dica Menos de três gols e meio E a probabilidade 2x0 casa Agora vamos partir aqui pro campeonato da Noruega Jogo bem interessante aqui Entre Molde vs Stabaek Jogo também que acontece aqui uma hora da tarde Na minha opinião, jogo bom Pra gente focar aqui no mercado de gols Acredito que é uma partida pra gente assistir três gols ou mais nesse confronto E isso se o Molde não meter logo os três gols, né? Porque o Molde é total favorito pra vencer essa partida Mas a gente não vai A gente não vai se arriscar, né? Botar um resultado aqui pro time da casa vencer Pagando 1x28, né? Que é uma ADD muito baixa pra gente tá focando Então a gente pode focar no mercado de gols Que tá com um ADD muito mais considerável E a gente vai ter grande chance, né? De assistir uns três gols nessa partida ou até mais Então a gente pode estar indo com a dica Mais de dois gols e meio E a probabilidade 3x1 casa Agora vamos partir aqui pro próximo jogo Mais um jogo aqui do campeonato da Noruega Jogo entre Valerenga contra o time do Bodoglint Jogo que acontece 3 horas da tarde Mais um jogo interessante pra gente focar no mercado de gols, né? O Bodoglint, mesmo jogando fora de casa Acredito que tem favoritinho pra vencer essa partida Mas o Valerenga aí é um time traiçoeiro É uma equipe que pode surpreender aí E conseguir uma vitória contra o Bodoglint Não é muito provável que isso aconteça, né? Mas a única coisa que eu sei aqui Que é um mercado muito bom pra gente focar Que é o mercado de gols, né? É um jogo que a gente vai ter chance de assistir Três gols ou mais tranquilamente Então a gente pode estar indo com a dica Mais de dois gols e meio E a probabilidade 3x2 fora Agora vamos partir aqui pro próximo jogo Campeonato Brasileiro da Série A Jogo entre Bahia e Corinthians Jogo que acontece 4 horas da tarde Na minha opinião, Bahia Total favorito pra vencer essa partida Corinthians não vem jogando bem, né? Corinthians até o momento não vem apresentando bom futebol E acredito que vai passar dificuldades aí nesse campeonato Eu particularmente não vejo o Corinthians brigando ali Entre os 10 primeiros Já o Bahia tem uma equipe qualificada Pra conseguir ali brigar entre os 10 primeiros Colocados do Campeonato Brasileiro desse ano E nesse jogo, jogando em casa no Fonte Nova Tem grande chance aí de conseguir uma vitória Diante do Corinthians Porém a gente já vai estar utilizando aqui O mercado de empate anula Pra dar garantia extra no palpite, né? Então a gente pode estar indo com a dica Casa vence com empate anula E a probabilidade 2 a 1 Casa Agora vamos partir pra mais um jogo Agora campeonato brasileiro da Série B A gente vai ter o líder do campeonato Náutico Enfrentando o Botafogo Que querendo ou não está fazendo um campeonato razoável até o momento É um jogo que acontece 4 horas da tarde O Náutico que é líder, né? 100% 4 jogos, 4 vitórias 7 gols marcados e apenas 1 gol sofrido O time do Botafogo por sua vez também está invicto, né? São 2 vitórias e 2 empates 8 gols marcados e 3 gols sofridos Então é uma equipe que sempre marca aí uma média de 2 gols por partida Mas sempre sofre um golzinho por partida, né? Tem quase uma média de 1 gol sofrido por partida Já o time do Náutico tem a defesa muito boa, né? Uma das melhores defesas do campeonato aí Com apenas 1 gol sofrido Mas nesse jogo acredito que vai ser um confronto aberto Entre essas duas equipes Que vão estar em busca do resultado a todo momento, né? O Náutico por sua vez jogando em casa aí Tem o favoritismo de vencer essa partida Mas o Botafogo pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos Também tem possibilidade de quem sabe conseguir uma vitória fora de casa, né? A única coisa que eu sei aqui é que é um jogo bom pra gente assistir 2 gols ou a mais Então a gente pode estar indo com a dica Mais de 1 gol e meio E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos pro próximo jogo, né? O último jogo aqui da nossa lista Mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A Jogo entre Santos e São Paulo, né? O famoso clássico Sansão Jogo que acontece 6h15 da tarde Na minha opinião é um jogo que vai ser muito truncado Eu, na minha opinião aqui, acredito que vai ser um jogo que a gente vai assistir poucos gols O Santos, por sua vez, aí não vem apresentando bom futebol São Paulo também não tá atrás, né? São Paulo que até o momento aqui Não venceu nenhuma partida, né? São 2 empates e 2 derrotas O time do Santos, por sua vez, pelo menos tem uma vitória, né? Uma vitória, um empate e duas derrotas Mas como vocês podem ver, são duas equipes que não tá tendo um ataque efetivo, né? O Santos, que é o time da casa, fez apenas 3 gols em 4 jogos Uma média abaixo de 1 gol por partida E o time do São Paulo, em 4 jogos, marcou apenas 1 gol Uma média muito abaixo desse time aqui Que antes de começar o campeonato era cogitado pra brigar pelo menos entre os 5 primeiros, né? Então é um jogo muito bom pra gente assistir no máximo Aqui, 2 gols nessa partida Então a gente pode estar indo com a dica Menos de 2 gols e meio E a probabilidade 0x0 Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra esse domingão Espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante E agora, como prometido, vou estar trazendo pra vocês 2 bilhetes prontos, né? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó Então, galera, nosso primeiro bilhete aí pra esse domingão A gente vai com essa tripla, muito bem elaborada por sinal, tá? Pegamos o primeiro jogo aqui Palmeiras contra América Mineiro Colocamos o Palmeiras pra vencer com empate a nula Pra dar aquela garantia extra no palpite Jogo entre Itália e País de Gales Colocamos aqui mais de 1 gol e meio na partida E o jogo entre Suíça e Turquia Colocamos menos de 4 gols nessa partida Esse bilhete gerou uma ODD total aqui de 2 e 1 A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 201 reais e 60 centavos Esse bilhete, acredito que tem 75 a 80% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green Agora vamos pro nosso segundo bilhete Que é esse daqui, ó Segundo bilhete pegamos mais uma tripla Pegamos o primeiro jogo aqui Molde contra Estabaeque Botamos aqui mais de 2 gols e meio na partida Jogo entre Valerenga e Bodoglint Colocamos aqui mais de 1 gol e meio na partida E o jogo entre Santos e São Paulo Colocamos menos de 3 gols e meio na partida Esse bilhete gerou uma ODD total de 2 e 1 A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 201 reais e 30 centavos Esse bilhete, acredito que tem 75% de chance de bater Também tá um bilhete muito bem elaborado E com grande oportunidade pra esse domingão E agora, galera, como bônus, né Vou tá deixando um bilhete extra aqui pra vocês Um bilhete pra madrugada, né Que é esse daqui, ó Terceiro e último bilhete, que é o bônus Que é esse bilhete aqui, ó Esse bilhete eu peguei uma dupla Dois jogos de madrugada, né O primeiro jogo é o Melbourne City contra o MacArthur Colocamos menos de 3 gols e meio E o segundo jogo aqui, que é o Hulsan Hyundai contra Siogna Colocamos vitória do Hulsan Hyundai Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,25 A gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 225 reais Esse bilhete, acredito que tem 70% de chance de bater Também tá um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green pra esse domingão Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites Dos bilhetes que eu acabei de trazer Se você gostou, deixa um like no vídeo que é importante demais Vamos tentar pegar pelo menos uns 2 mil likes nesse vídeo E quem puder também se inscreva no canal E não esqueça de ativar o sininho Pra você tá recebendo notificação de todos os vídeos Que eu postar aqui no canal BetGreen E pra vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP É só me chamar lá no WhatsApp O número tá na descrição do vídeo E também tem um link que você clica nele Já vai direto pra conversar comigo E através do WhatsApp eu vou tá te passando aí informações Sobre os planos, valores e formas de pagamento e tudo mais Tá show? Então, tamo junto, galera Um ótimo domingo a todos vocês e toda a sua família E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo Tamo junto Valeu, valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí